Fala camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jogo em Família. Dessa vez, dando prosseguimento na série do jogo State of Decay 2, na dificuldade da zona do pesadelo, vamos cumprir uma missão de líder comerciante. Na missão, item de luxo, temos que procurar por itens que possuem valores altos para o comércio. O problema dessa busca é que colocamos um membro da comunidade em risco de morte, por um produto que não é essencial para a sobrevivência. Feita essa introdução, bora para o jogo! Então pessoal, estamos aqui na nossa base, no nosso novo mapa, vamos cumprir mais uma missão aqui do nosso jogo. Então tá aqui ó, comerciante, vida de luxo, nossa missão, opcional, fale com o Mac sobre as preocupações dele, nosso local da missão é esse daqui e até perto da base. Vamos aproveitar e resgatar aquele nosso veículo que adquirimos no início do jogo e para isso vamos ter que levar a ferramenta e gasolina. Então estou com aquela minha arma mesmo, sem munição, ou melhor só com 28 de munição, então vamos economizá-la. Conforme eu falei na última gameplay, munição pelo visto vai vai ser difícil de achar. Vamos falar com o Mac para cumprir o objetivo aqui secundário. É isso daí. Na opção anterior ia cancelar a missão. Apesar de eu não ser muito a favor dessa missão, numa situação real, mas faz parte aqui do jogo para a gente evoluir. Pra mim, se é um problema ali de sobrevivência, se você busca de comida ou coisa assim, tudo bem, mas item de luxo, não, eu tô fora, pessoal. Por mais que o... essa missão de líder comerciante aí sirva pra... sirva pra cumprir uma finalidade aí do jogo, daquela conclusão do jogo, nos diversos tipos de líder. Tô só vendo aqui se tem alguma coisa que a gente pode utilizar, mas pro futuro a gente vai ter que fazer um pedido de um desses lançamentos, mas por enquanto eu não vou gastar influência não, até porque eu nem tenho influência pra isso. Então também no início do jogo e não é o caso gastar não. Aqui com essa personagem que ela não derruba o zumbi de baixo pra cima não. Então ela tem essa outra habilidade aqui que ela sai correndo, acerta as pernas do zumbi pra derrubar ele, mas eu não sei se essa... Se esse golpe aí é da personagem ou se é da arma que ela tá usando. Mas é bom assim mesmo, ele derruba e a gente já finaliza. Pra derrubar zumbi isolado ele é muito bom, em horda eu já não sei, a gente pode descobrir depois. Então tá ali ó, nosso carro tá bem ali na frente, então vamos aproveitar pra consertar ele e errei o golpe. Vamos aproveitar pra consertar ele, até mesmo pra agilizar nossa missão. Esse daqui é o carro que, assim que a gente inicia o jogo, é o que tá do nosso lado. Que é o que teoricamente ele estragou no meio do caminho, pra gente ter que procurar uma nova base. Então já consertei, agora é só abastecer. Acho que pra abastecer ele podia colocar o tanque completo né, não só a metade do tanque. Ó, 500 metros ali do nosso objetivo. Que é vá para a lavanderia Sud City, para procurar produtos de luxo. Então só lembrando, é produto de luxo, aqui que tem no jogo. Normalmente uma bebida cara. É joia, acho que é absorvente também, feminino. Então esses daí são itens de luxo aí do jogo. Tá aqui a nossa lavanderia. Temos algumas portas aqui por trás. Só dei uma olhada aqui, porque ela falou que tinha um inchado aqui perto. Não, não achei um inchado não. Talvez a gente se surpreenda quando entrar na... Na lavanderia, talvez ele esteja lá dentro. Não sei se ele tivesse aparecido aqui no minimapa. Mas como não apareceu né. E o jogo bugou aqui ó, não consigo pegar o... Zumbi. Não, não vou fazer barulho não. Vamos ver se a outra porta está aberta. Se não estiver aberta, a gente faz barulho. Então ainda estou... Estou bem cauteloso ainda nessa dificuldade. Porque eu vi que qualquer coisinha enche de zumbi em cima da gente. Então vamos... Ó, viu a porta estava aberta aqui ó. Vamos aproveitar e fazer uma limpa aqui no local. Se tiver combustível eu agradeço. Não, não tem, tem munição. Munição também é muito bom. E estamos procurando aqui o item de luxo. Também no local da missão. Está aí ó. O item aqui por acaso era uma joia. Mas poderia ser algum outro item daquele que eu falei. E o objetivo concluído ó. Melhorou a influência. 220 aí de influência. Vamos aproveitar e fazer a limpa aqui no... Aqui do lado. Então estamos ainda bem no início do jogo. Precisamos de itens. Precisamos de suprimento. Precisamos de tudo. Nossa base está bem básica. Estamos precisando de tudo que é item para melhorar. Esses itens aí que atraem zumbi. Então tipo fogos de artifício. Frack. Bombinhas. Essas coisinhas assim. Eu não tenho o hábito de usar. Então eu não costumo usar. Talvez nessa dificuldade eu passe a usar. Eu sou mais daquele estilo aqui. Que gosta de munição. Armamento. Olha que beleza. Aqui tem uma possibilidade de comida. Então eu acho uma boa ali. Capturar aquele posto avançado. Para a gente passar a produzir comida. Como eu já tenho um posto avançado de comida. Eu posso desativar ele. E ativar esse daqui pessoal. Então está aí. Aqui. A gente desativa o anterior. Para ativar o novo posto avançado de comida. Por que que eu fiz isso? Porque agora a gente pode guardar todos esses itens aqui. Que a gente. Pegou agora. Então não precisa ficar carregando. O segundo. Já coloco aqui um. Minha arma de. Cortante que eu gosto. Já vamos fazer a limpa aqui nesse posto avançado. De forma rápida. Vamos guardar o item que nós pegamos agora. Que é o jarro de álcool. E já que temos um posto avançado aqui. A gente já faz a limpa. Nesse outro. Container que está aqui do lado. Nessa outra loja. É o nosso último container. Eu acho que é tudo que eu vou encontrar aqui. Eu estava esperando o item melhor. Infelizmente não deu. Bom pessoal. É isso aí. Se vocês gostaram do nosso vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí pessoal. Um forte abraço a todos. E até breve. Fui.